Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Estamos de volta conversando sobre órfãos e viúveis na pandemia. Estão com a gente a psicóloga Valmari Cristina Aranha e Glaucia Galúcio, coordenadora do projeto Eu Amo Meu Próximo. Bom, estamos de volta falando sobre esse assunto que ao mesmo tempo, como a Valmari bem falou, é pesado, assusta, mas também como a Glaucia complementou, através de um sofrimento individual, de um problema que a gente passa, que existe a empatia, a solidariedade e a rede de apoio, que é muito importante. Falando em rede de apoio, aí fica a vontade, a resposta, quem se sentir à vontade primeiro, não tem problema, eu queria saber na opinião de vocês, se vocês acham, se vocês concordam ou o que vocês pensam acerca das políticas governamentais, de incentivo ao auxílio, tanto financeiro como apoio, não apenas de projetos como esse da Glaucia, mas de políticas públicas, de incentivo e de apoio, tanto para os órfãos como para qualquer pessoa que perdeu um ente querido para a Covid-19. É essencial, nesse momento, um projeto efetivo de políticas públicas que possam dar uma assistência contínua a essas crianças e adolescentes que ficaram órfãos da Covid. A pandemia vai passar, nós acreditamos nisso, mas esses órfãos não vão deixar de existir. Então, hoje nós temos esse projeto emergencial, mas é necessário uma política pública de continuidade. Assim como no caso do Peru, um país em que houve um projeto que já está sendo efetivamente disponibilizado aos órfãos um auxílio financeiro, até eles chegarem à idade dos 18 anos. Então, é importante que o nosso Brasil, os nossos políticos, se sensibilizem por essa causa e nos ajudem. É porque, como você bem falou, Glaucia, existem projetos e políticas públicas emergenciais, o que não é menos importante, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas existe uma continuidade pós-pandemia. Seja o novo normal, como muita gente costuma falar, mas vai existir o amanhã pós-pandemia. E aí, como que essas crianças, principalmente as crianças, que estão em estado de vulnerabilidade, tanto emocional quanto social. Então, é fundamental essa mobilização do poder público em políticas a longo e médio prazo? Foi isso que você quis dizer, Glaucia? Exatamente. E a Constituição diz que é dever do Estado, da sociedade, na ausência da família, dar essa ajuda a esses pequeninos. Então, eles precisam de auxílio em diversas áreas da vida, assessoria jurídica, na educação, na saúde, no lazer. Então, precisamos dar uma continuidade até eles chegarem à maioridade. Valmari, voltando ao que eu falei lá no começo, que existia-se um recorte, talvez me corrija se eu estiver equivocada, para o viúvo do sexo masculino e a viúva, a mulher. O homem se sentia mais abalado, mais fragilizado emocionalmente. A mulher sentia mais esse impacto financeiro, de segurança. E hoje, nesse turbilhão de Covid-19, não existe mais isso? Como que aconteceu essa mudança, você enquanto psicóloga? A viúveza é diferente para homens e mulheres. Eu vou dizer é, mas eu vou dizer era. Porque quando eu tenho um idoso hoje, uma pessoa de 80, 90 anos, ele teve uma educação muito diferente do que uma pessoa tem hoje. Então, daqui a 10 anos, provavelmente, essa minha fala não faz sentido nenhum, porque homens e mulheres hoje têm papéis muito diferentes. A gente tem relações homoafetivas, onde você tem parcerias e uma divisão de tarefas, onde você não tem mais o que é o papel do homem numa família, o que é o papel de uma mulher ou das pessoas que compõem esse núcleo. Mas a gente ainda tem uma população que o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora de casa, uma pessoa multitarefas, mas o homem precisava dessa companheira. Então, os homens sofriam mais em termos afetivos, porque ele perde um amparo, ele perde um cuidado. E muitos homens não sabem viver dentro de casa, né? Muitos homens, por conta dessa questão mais social, trabalham, têm toda a sua vida voltada para prover. E aí ele se vê sozinho dentro de casa, ele não sabe cozinhar, ele não sabe onde ele guarda as coisas dele. Então, eles sofrem mais nesse sentido. E as mulheres, por outro lado, eram providas e não tinham muito essa capacidade de administrar, de gerenciar a própria vida. Por exemplo, ir ao caixa eletrônico, fazer a venda de um automóvel ou uma compra. Então, a gente tinha até bem pouco tempo atrás essas questões acontecendo e que hoje isso tem se mesclado muito. As mulheres, elas tendem a ter mais recursos para se adaptar com as perdas e também dizer em relação à própria pandemia, né? A mulher fica fazendo mais coisas do que o homem. O homem, ele é mais focado. Então, para muitos homens, a viúves, ela traz um impacto afetivo, tanto que os homens normalmente estabelecem outros relacionamentos mais rápido do que as mulheres. Ele se casa, ele vai morar com alguém e as mulheres ficam mais sozinhas, né? Que é até um assunto interessante. As mulheres são as principais cuidadoras de outras pessoas. Se você pegar o perfil de um cuidador no Brasil, é mulher em torno de 45, 55 anos, que cuida dos filhos, cuida dos sobrinhos, né? Glócio, quando você tem uma perda, as mulheres adotam e cuidam dos seus entes e são as pessoas que são menos cuidadas porque nós temos essa questão epidemiológica. Os homens ainda morrem mais cedo, morriam, né? Estou pensando aqui em causas naturais e a pandemia veio e mexeu com tudo isso. E acho que fazendo uma associação com a questão que você fez em relação aos programas sociais e aos programas de suporte, eles são fundamentais para quem perdeu alguém, porque além da perda afetiva do seu companheiro ou da sua companheira, você ainda está preocupado com a questão material. Então, acho que a Glócio colocou de uma maneira muito importante, muito clara, a importância da continuidade desses apoios e da segurança que você tem sabendo que você vai ter alimentação, que você vai ter moradia, para que você possa reservar sua energia para poder cuidar só daquilo que é inevitável. E, infelizmente, a gente não tem isso tudo muito estruturado ainda, né? E também eu acho complicado a gente esperar só que o poder público faça isso, né? Eu acho que se existissem mais glauces e pessoas que tivessem essa iniciativa de poder ajudar os seus pares. E isso não faz bem só para quem é ajudado, faz muito bem para quem ajuda. E acho que a pandemia transformou muito a personalidade e o comportamento das pessoas, porque acho que a gente ficou menos egoísta. Você falou na abertura do bloco sobre a empatia. E acho que as pessoas conseguiram dividir as suas dificuldades e o confinamento fez a gente rever um pouco as nossas escolhas, os nossos vínculos, as nossas redes de apoio. Porque muitas vezes eu não posso contar com a família, porque eu não tenho família ou porque eu perdi a minha família. E, às vezes, eu vou contar com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com uma pessoa da minha comunidade. Então, acho que essa mudança pode ser muito importante. A gente vai pegar de uma situação ruim, que foi a pandemia, e transformar numa mudança e numa oportunidade de evoluir como ser humano. Não só cuidando da gente, mas cuidando do próximo. É, falando em empatia, nessa questão da rede de apoio, que cada vez que a gente fala de qualquer assunto acerca dos impactos causados pela pandemia, vem a palavra empatia, solidariedade e rede de apoio. E, para a Glaucia, falando dos órfãos, de forma prática, como que funciona esse projeto? Eu amo o meu próximo. Porque as pessoas que estão assistindo a gente, por diversos motivos, podem ficar interessadas ou lembrarem de alguém que precisam dessa rede de apoio. Como, de forma prática, Glaucia, funciona esse projeto, esse programa? É, de forma prática, as pessoas que quiserem ajudar essas crianças que ficaram órfãos da Covid, elas poderão enviar doações. Hoje, nós recebemos no Instituto Ipedes doações de cesta básica, leite, fralda descartáveis e produtos de higiene. E nós entregamos mensalmente a essas famílias guardiãs, essas famílias que estão cuidando das crianças. Que muitas pessoas me perguntam, essas crianças foram para abrigo? Foram para algum tipo de orfanato? Não. Essas crianças estão no seio familiar com algum sobrevivente. Porém, em situação de extrema vulnerabilidade social. Porque, uma vez que elas perderam seus provedores, eles ficaram sem o sustento. Uma avó que está com quatro netos, ela não tem como conseguir sustentar, ela não estava preparada para cuidar de quatro netos. Não tem esses recursos financeiros. Nós temos casos de pessoas que dizem que vivem apenas de doações. Eles não têm outra fonte de renda. Não têm uma aposentadoria. Já eram ajudados pelos filhos que faleceram. E, então, as pessoas que quiserem contribuir, quiserem ajudar, nós vamos estar disponibilizando aqui as formas de você poder ajudar, através do Pix, da transferência bancária. Ou, também, mandando as doações aqui, se você tiver disponibilidade, através da logística, enviar as doações, nós recebemos. Nesse momento, toda ajuda é muito bem-vinda. As crianças precisam muito da nossa ajuda, precisam muito da nossa empatia. Então, se nós temos, por que não nós não ajudarmos quem precisa? Então, esse é o meu apelo aqui, que as pessoas que se sensibilizaram por essa causa e quiserem ajudar, nós vamos deixar aqui os canais de contato, para que você possa entrar em contato conosco. Então, Glaucia, na verdade, o programa Eu Amo Meu Próximo é uma grande força-tarefa, como você bem falou. Um ajudando o outro da forma que pode, porque, de qualquer maneira, todo mundo foi impactado pela Covid-19. Uns mais, outros menos. E, agora, nós estamos falando de crianças, de adolescentes, que também vão ter que lidar com esses traumas futuros, né? Além da perca emocional, a estabilidade financeira, que talvez ainda não tenham nem essa noção, mas causam impacto. Então, é uma grande força-tarefa. É, exatamente. É uma força-tarefa em que cabe a cada um de nós, né? Como bem a psicóloga Valmari mencionou, nós não devemos esperar só do poder público. Nós podemos fazer a nossa parte, enquanto sociedade, nós podemos manifestar o nosso amor, o nosso carinho e a sensibilidade por essa causa, que é tão triste o que está acontecendo em todo o Brasil, especialmente aqui no estado do Amazonas. O número de órfãos foi muito grande. Valmari, Glauci, infelizmente, como eu falei no começo do programa, o nosso tempo é curto, parece que não, mas são muitas trocas que nós ainda tinham que ter vários outros programas para a gente desmembrar cada vez mais, né? Aí eu gostaria, só para finalizar, Valmari, essa questão, a Glauci bem falou dessa força-tarefa, como as pessoas podem ajudar, como as pessoas podem ser ajudadas também, porque muitas vezes as pessoas estão aqui assistindo e talvez nem soubessem da possibilidade de... Opa, de repente tem alguém que pode me escutar, de repente tem alguém que pode me amparar nesse momento difícil. E como lidar, né, esse trauma, Valmari? Existe, para quem está nos assistindo, o que você diria? Pode não ser a pessoa que está órfã ou que ficou viúva, mas que conhece alguém ou que de alguma maneira foi impactada pela Covid-19. Eu acho que essa questão que a Glauci coloca, né, da ajuda mútua, desse movimento, ele é muito importante. Eu acho que se você está sofrendo com tudo aquilo que você está vivendo, não existe em falar, não hesite em falar com alguém sobre isso, porque às vezes a gente tem receio, ah, mas eu vou falar para o meu filho, que eu não estou bem, meu filho já está com medo de perder o emprego, está com uma série de problemas, mas o falar é uma forma de se escutar e é uma forma também de ouvir algo que pode nos ajudar. Se você está bem, se você está se sentindo mais estruturado, telefone para alguém, né, fale, faça uma chamada de vídeo, ofereça a tua escuta e ofereça a tua atenção. Não se preocupe em oferecer solução, né, porque às vezes a gente tem medo de oferecer ajuda e aí você me pedir alguma coisa que eu não posso. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas precisam ser escutadas e precisam falar, e isso todo mundo pode fazer. Até para eu te dizer, olha, Marieta, eu sinto muito por você, mas eu não consigo fazer nada, eu não sei como te ajudar, me ajuda a te ajudar. E acho que essa troca, e que a Glauci muito bem faz isso em termos financeiros, porque é uma realidade, mas eu acho que a gente pode fazer isso também em termos afetivos. Se você não está se sentindo bem, está se sentindo um desconforto, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, não passa, aí é o momento de procurar ajuda. Não só procurar ajuda informal, por meio das pessoas que te escutam, em seus amigos ou familiares, mas também procurar ajuda formal, a gente tem vários serviços gratuitos, regionais, então você pode tanto ligar para o Centro de Valorização da Vida, os CVVs que conseguem te dar um apoio. A gente tem as universidades oferecendo serviços gratuitos, profissionais disponibilizando um pouco do seu tempo para atender pessoas em situação de vulnerabilidade ou pessoas que estão precisando. Eu diria assim, não sofra sozinho, de vida, porque acho que o sofrimento compartilhado é mais fácil de ser carregado. Infelizmente o nosso tempo esgotou, mas eu gostaria de agradecer muito a presença, a participação, a disponibilidade e a empatia de vocês. Precisamos de mais Glauces e precisamos de mais Valmares para a gente amenizar, como a Valmare acabou de falar, da forma que der, da forma que pudermos, todos esses impactos causados pela pandemia, pela Covid-19. Mais uma vez, muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu. Hoje falamos sobre viúveis e os órfãos da pandemia. Os impactos emocionais, comportamentais e financeiros por eles enfrentados. E como uma rede de apoio pode ser fundamental. Troca de informações nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai se interessar pelo assunto de hoje, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através das nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.